Olá pessoal, Rogério Galvão em mais um vídeo aqui do canal do site unicodono.com.br e nós vamos fazer um vídeo aqui para você de um veículo que acabou de ser blindado aqui na Truffi Blindados. Quero fazer o teste, quero saber se este veículo ele se encontra em perfeitas condições, depois de ter passado por esse processo completo de montagem e desmontagem do veículo, se ele se apresenta em condições igual a um veículo zero quilômetro, perfeito e em perfeito estado de uso, como se fosse um veículo zero. Vamos comigo dar uma volta? Vamos lá então pessoal, fazer um teste. Eu entrei aqui no habitáculo do veículo e percebi que acabamentos de porta, de vidro, de teto, de forração, tudo em perfeito estado, mas nós queremos fazer o teste com ele rodando. Vamos lá, que não é uma uma rua muito boa, por sinal bem esburacada, virar direita aqui? Vamos virar direita, passei aqui alguns buracos, passando em lombada, aparentemente o carro flui normalmente, suspensão está adequada, está firme, não escuta o barulho de nada, de uma coisa que seja solta, enfim. Vamos pegar aqui uma estrada agora, teste aqui, nós pegamos uma rua aqui bem ondulada, bem esburacada, e o carro atende perfeitamente, sem nenhum problema que dê para notar algo de errado, essa é uma inulação em desníveis de pista. Como os vidros são os elementos mais importantes na blindagem, ele é desmontado, quando você remonta ele, às vezes pode ficar frestas que o vento entra quando você está em aceleração, não é o caso aqui, aqui ele está se comportando sem nenhum barulho, apenas o barulho do motor normal do carro, mas não tem nenhuma entrada de ar, e entrada de ar pode significar muitas vezes entrada de água, ar, ou num caso de chuva, ar condicionado funcionando perfeitamente, depois eu vou mostrar quando parar o carro, os testes nos vidros, as máquinas de vidro, o teto solar, se ele está funcionando, porque esse carro tem teto solar e foi blindado o teto, se ele está abrindo regularmente, sem nenhum problema. O carro, aparentemente, é isso que eu acho que um carro blindado tem que ser, você tem que blindar o carro e andar com ele, como se ele não tivesse sofrido nenhuma transformação, é essa que é a grande diferença de uma empresa boa de blindagem, de uma não tão boa. Frenagem, tudo em ordem, não tem barulho de bolas, nem de amortecedores batendo, nem nada. É isso aí, nós estamos finalizando esse teste aqui de rodagem com esse veículo que acabou de ser blindado, saiu da blindadora neste momento, e a gente fez um teste muito legal, porque a gente pegou estradas esburacadas, estradas com muito solavanco, deu para fazer um bom teste da suspensão, veio aqui o carro está balançando e a gente não sente nenhum barulho, nada esteja teoricamente fora do lugar, muito pelo contrário, o carro está em perfeitas condições. Pegamos estrada também, que deu para ver que o desempenho do carro, praticamente inalterado, mesmo com o peso da blindagem, e é isso que a gente espera de uma empresa de qualidade como a Truff, e eu espero que você tenha gostado deste teste, curta, compartilhe, e a gente se vê nos próximos testes, nos próximos vídeos do unicodono.com.br. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho